Tá pesado tá, é a loja junior só fazendo tudo balançar Tá moça, tá pesado tá, é a loja junior só fazendo tudo balançar É a loja junior só fazendo tudo balançar As janelas Olá pessoal, vim rapaziada, tranquilo ou suave, enfim, começar mais um videozão aqui E hoje eu vou fazer aquilo que vocês pediram no último vídeo Que é regular o som aqui pra vocês, ó Tá tudo bagunçado aqui porque eu tô mexendo, acabei agora de instalar tudo Agora tá quase tudo redondo, né, vou falar tudo que ainda tem umas coisas pra mexer Mas ó, liguei aqui, já tá tocando tudo bonitinho Mas agora falta a cereja do bolo, né, falta regular o som Pra deixar ele do jeito que a gente gosta Muita gente me manda lá no Instagram, mano, me manda aí como é a regulagem do som da saveira Eu quero o grave desse jeito Mas galera, cada som é um jeito, cada caixa tem um tamanho, cada caixa tem uma frequência Cada alto-falante é de um jeito Não adianta que eu pegar, vamos supor, você fala pra mim Ah, me passa aí a regulagem, eu uso SDS também e uma ação digital também Ah, se não, eu uso um SDS, mas o meu módulo é um tarampos Cada som vai ser diferente, então não adianta eu passar a regulagem certinha pra vocês Eu vou tentar ensinar pra vocês aí o máximo que eu consiga aqui Pra você fazer no seu, não imitar o meu, porque talvez não vai ficar bacana, né Às vezes fica da hora, você pode testar, mas às vezes não fica bacana E lembrando que eu não sou profissional, não sou nada, sou só curioso, né Só pesquiso e o que eu entendo eu faço pra mim Então vou mostrar pra vocês aqui o que eu vou fazer no meu som aqui Que é esse aqui, ó Pra quem não viu ainda, eu vou passar rapidamente aqui pra vocês, ó SD3000, processador, ETS400, dois SDS1350 e uma 405 A outra ali tá sem reparo Aqui atrás, ó, tá meio bagunçado aqui Vai ter uma fonte de 200 amperes da usina e uma bateria de 150 amperes Beleza? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, ó Eu vou passar mais ou menos aqui pra vocês aqui O que que é cada regulagem Primeiro, o som sai daqui, ó, do pendrive Ele sai um lixo, né, lixo, esgoto, de ruído e tudo mais Passa pro rádio, o rádio filtra uma pouquinha parte Vai pro módulo Na verdade ele passa pro processador primeiro, né, que sai do rádio e vai aqui Aí aqui já tem um filtro bem maior pra passar no filtro do módulo Pra mandar pro alto-falante ou pro drive o sinal mais limpo possível Então tem vários tipos de regulagem, né, tem gente que gosta de regular o rádio Regular o módulo e regular o processador Tem gente que gosta de zerar o rádio, zerar o módulo e deixar tudo no processador Tem gente que só zera o rádio e deixa tudo em flat, né Regula no módulo e regula no processador E eu vou tentar regular mais ou menos desse jeito Vou zerar no rádio aqui, ó, deixar em flat tudo No máximo que a gente vai usar é o load, né Load, né, sei lá Vou regular mais ou menos aqui o módulo Porque eu acho que tem uma função importante E o corte mesmo que a gente vai fazer no processador Stetson Pode ser feito em qualquer tipo de processador Mas o que eu sempre usei aqui Eu já usei na verdade o PX1 também, né Mas o Stetson é o que eu sei mexer mais ou menos ali E vou mostrar pra vocês aí O corte no crossover do rádio, do processador O ganho, né, como é que funciona E também vou tentar explicar mais ou menos o limiter Apesar de eu não usar, não saber 100% como é que regula Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz pra regular ele ali, demorou? Se você gostar desse vídeo aí, não esquece de deixar o like Inscrever aqui no canal, vai estar me fortalecendo demais, fechou? Vamos ver aqui, rapaziada Vou começar pelo rádio, ó Já tá tocando, vou deixar baixinho aqui só pra gente ver que tá tocando Seguinte, eu nem vi ainda a regulagem que tá O rádio costuma, quando você desliga ele da bateria Ele costuma perder a regulagem Então eu acredito que aqui vai vir meio que padrão de fábrica, né Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Você vai clicar no botão grande aqui, ó, no meio dele E vai procurar aqui áudio, ó Aí você dá outro clique Aqui fica tudo zerado, ó Center O balance aqui, center também Esse aqui, você vai deixar, ó, no flat Você vem pro flat E aperta em voltar Aí o load vai pra off Eu gosto de regular com o load no low Beleza? Senão fica bem sem grav mesmo Aqui já é outra coisa Vamos voltar lá pro áudio lá, ver se tem mais alguma coisa Sub normal, deixa eu ver aqui Deixar desligado, tá? Off Meio difícil mexer aqui e filmar pra vocês Porque eu tô deitado no chão aqui O rádio ficou num lugar muito ruim Beas boost você vai deixar zerado HPF no off, por enquanto E esse aqui é o que a gente já viu, né Então pronto, o rádio aqui tá mais ou menos regulado, né Vamos dizer assim Aí agora eu acho que a gente passa aqui pro módulo O módulo tem algumas regulagens O da Soul Digital aqui Tem algumas regulagens a mais do que o da Tarampus, por exemplo Aqui, ó, ele tem o ganho, né Na verdade tem o HPF O LPF O ganho E tem um best boost aqui Que tem o nível e a frequência dele O que a gente vai fazer? Esse HPF aqui, ó É o início do corte do alto-falante, né Então a gente vai colocar ele em 80 Vamos abrir ele todo Eita Vou encostar no RCA aqui Dá um mau contato aqui Mas, ó, você abre ele todo Deixa lá no 80 E o LPF você fecha ele todo Ó, só de colocar a mão Ele tá dando interferência Esse RCA aqui deve tá ruim Ou seja Ele vai ficar todo aberto no HPF no 80 E no low todo fechado no 80 também Pra gente deixar o corte no máximo aí no processador Fechou? O ganho Eu deixo ele no máximo ali Volto só um pouquinho pra ele não ficar num talo mesmo É... E esse best boost aqui Eu deixo ele quase desligado Tá? Deixa eu ver aqui Se na verdade Olha, eu mexi no errado Filmar e fazer é um pouco difícil Eu deixei ele... Não, eu deixei ele desligado aqui, ó O best boost E a frequência Deixa eu ver aqui Vou deixar ele toda alta aqui A frequência toda no talo Demorou? Aqui, ó No 70 Level desligado por enquanto O ganho Você coloca ele todo no máximo E depois volta um pouquinho HPF todo aberto Ó, todo fechado E o HPF todo aberto Fechou? Agora a gente já pode partir pro processador Processador é muito fácil, galera Você vai clicar no botão aqui, ó No meio Aí você vai rodar aqui até achar o áudio Igual tava lá, ó Tá vendo? Vem aparecendo tudo aqui Vem no áudio Procura aqui crossover Vai rodando aqui a bolinha Até achar o crossover Tá vendo? Aí já tá na saída 1, ó Eu deixei mais ou menos aqui Porque eu tava mexendo aqui Só pra ver Aí você vai rodar aqui, ó Ele vai mudar a saída Tá vendo? Quando ele tá pescando o alt 1 aqui É saída 1 Aí você só aperta aqui Uma vez no meio Ele vai pra HPF e LPF É a mesma coisa que aparece no módulo Tá vendo? Ó, eu salvei agora só pra estragar o vídeo Mas vamos lá O HPF é o início do corte A gente vai deixar ele aqui em 65 por enquanto Pra gente testar o som Aí vai no LPF Eu vou deixar em 270 Que é o corte final O alto-falante vai tocar em 65 até 270 Esse vai ser o corte que o processador vai fazer pro alto-falante Demorou? Esse aqui Esse BT12 aqui 24 Aqui eu vou ser sincero Eu não sei muito mexer com isso Então eu vou deixar do jeito que tava Demorou? Porém aqui um tá 24 Outro tá 12 Vou passar o outro pra 24 também Se eu tiver falando alguma besteira aqui Vocês me ajudem aí, viu, rapaziada? Pode mandar em comentário aí Deixar os dois no 24 aqui O LPF É, a saída 2 LPF Galera aí Divide opiniões Por quê? Eu não sei se o reparo tá bom ali da 405 Eu não abri ainda pra ver Então, tipo assim Tem gente que deixa ele 500 a 1000 500 a 2000 Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar quanto mais alto aqui Vamos supor que você deixar no 600, por exemplo Você protege mais o drive, né? O reparo do drive Porque ele passa menos grave pro... Pra corneta Então eu vou deixar ele aqui em 650 E a gente vê como é que vai ficar o som Se ficar muito grave Muito fina a voz A gente abaixa um pouco Aperta uma vez aqui Volta lá pro HPF E muda ele pro LPF Roda a rodinha aqui, ó Muda pro LPF Que é o corte final dele Vou deixar aqui Eu não tô lembrado agora Qual que é o corte certo aqui do... Do LPF Vou deixar em 1000 A gente tá sem Super Twitter Eu vou deixar aqui em 1000 Pra gente ver como é que fica Demorou? Então é isso Fechou aqui Você aperta aqui e segura Aí a gente vai pro lado aqui E vamos pro ganho Ver como é que tá o ganho desse trem Aí o ganho da saída 1 Se você apertar aqui também Vai pra saída 1 Tá vendo? Tá menos 4 Vou deixar ele no 0 Por enquanto Pra gente ver Deixar aqui no 80% Que tá igual no Messavira Eita Saída 2 Tá 0 Vou deixar em 80% Saída 1 80% 0 Aí agora a gente vai aumentar o som E ver como é que tá ficando Aí detalhe Eu gosto de tocar o som Mais ou menos no volume 40 Se a gente ver que tá clipando A gente abaixa o ganho um pouco Se a gente ver que ainda não tá clipando Não tá bom A gente aumenta o ganho um pouquinho ali Demorou? Vamos fazer o teste aí É rapaziada Vamos ver tocando agora Como é que ficou Vou colocar no volume 40 aqui Pra gente ver Tá forte, tá Tá pesado, tá O grave tá cruel Fazendo tu balançar O grave tá cruel O grave tá cruel O grave tá cruel Fazendo tu balançar O grave tá cruel O grave tá cruel O grave tá cruel Fazendo tu balançar O grave tá cruel É rapaziada, eu aumentei mais aqui Até os 50 mais ou menos O grave ficou pela ordem Mas a voz deu uma cheadinha Fechei a voz agora Só pra gente ver o grave Se dá pra aumentar um pouco Aumentar um pouco o ganho dele aqui Vocês veem que o alto falante não tá saindo muito No vídeo parece que tá, mano Mas não tá saindo muito A gente vem, na verdade, vem no ganho aqui Só que tem um porém A voz não vai aguentar Eu nem vou mexer, mano Então pra mim aqui tá pela ordem Eu vou vir aqui agora na saída da voz Pra ver porque que tá chiando esse trem Tem alguma coisa errada Ou Tem algum problema com o reparo Eu nem aumentei muito Saída 3 agora que a gente tá Seiscentos e cinquenta A mil Tá certinho Vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui A PT12 Vamos ver O capros Loja do Junior As janelas As janelas Rapaziada Pra finalizar O que que eu vou fazer Eu só vou ver aqui na saída 1 Se a gente aumentar Pra 67 aqui Fica bom Vou deixar em 67 Que eu achei um pouco sub E agora tá tudo certo Eu vou mostrar pra vocês agora Como é que funciona o Limiter O Limiter Eu não vou ajustar aqui Que eu não gosto, mano Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que funciona mais ou menos Vou ser sincero pra vocês Eu não sei muito bem Mexer com isso aqui Mas eu sei que você Quando o módulo começa a clipar Você aumenta aqui, ó Diminui, né? Na verdade Aí o som vai segurar ele E é mais ou menos assim que funciona Quanto mais você abaixar aqui Menos o som vai tocar, mano Até o menos 24, ó Quer ver que na hora que eu aumentar aqui O som vai aumentar também, ó Quer ver? Já toca mais, tá vendo? Então é assim que funciona mais ou menos Você coloca no clipe e vai abaixando aqui, ó Quando parar de clipar Aí você deixa É mais ou menos isso aí, fechou? E galera, seguinte Com relação aqui ao Ao HPF, o LPF aqui, mano Tudo vai do seu alto-falante Eu tô falando do meu Eros STS 1350RMS Se você pegar um alto-falante Sub ou um tornado Não tem nada a ver A regulagem é outra Você tem que pesquisar Aí no Google Ou no manual do seu alto-falante Qual que é a frequência Que ele toca aí Que ele responde, né? Do SDS A gente costuma deixar isso aí 65 a 67 Tem gente que baixa até 60 Mas eu acho que fica muito sub Até 250, 270, 300 Hz aí Fechou? Ah, galera Só pra avisar pra vocês aqui, ó Tava achando a voz bem esquisita Eu fui e aumentei Agora o corte tá de 650 até 2 mil Demorou? Pra finalizar, rapaziada Eu coloco um funk Que eu costumo escutar Pra eu ver se tá tocando É que não adianta também Tocar só racha E não tocar o que você quiser, né? E aí se tá tocando? Deixa eu ver Vou colocar uma música aqui Que não tenha tanta putaria Não fosse o técnico da seleção Convocaria esse cara aí DJ BH do primeiro Camisa 10 da putaria E querida Olha pra cara do seu puto De longe Tudo tremendo Deixei só a voz aqui Coloquei uma música Que eu gosto aqui de funk, rapaziada E o grave ficou bem fraco Então eu abaixei a frequência Pro 65 de novo Demorou porque não adianta Também regular pra racha Se você vai escutar funk Ou se você vai escutar forró Já é outra regulagem Aí nem sei te dizer Eu regulei aqui mais ou menos Pra racha e funk junto Fechou? Então é isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo Já deixa o like aí Inscreve Lembrando que Não sou nenhum profissional Eu faço do jeito que eu faço Esse pedido pra passar pra vocês aí E eu tô passando, fi Agora tá focando o somzinho, ó Então é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo, fi E aí 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 O que é isso?